Música Fala galera, Davi Wolf trazendo mais um vídeo E hoje galera, esse vídeo vai ser um pouquinho de terror, talvez Hoje galera, eu estou aqui na versão 15.0, eu acho que é essa E galera, eu vou procurar descobrir o que acontece se você jogar Minecraft às 3 da manhã Deixa eu ver a hora aqui Eita 2h56 Não sei o que é essa paradinha quadrada aqui Não faço ideia Então vamos jogar aqui de boa galera Criar novo mundo Olha, eu não acredito que vai acontecer nada Mas vamos lá Sobrevivência Avançado Eita galera Avançado É, já começou alguma coisa aqui né Tá bom, vou voltar Criar novo mundo Eita Cacete Fica galera Fica galera Não vai pro avançado Tudo bem Tudo bem, vamos criar novo mundo mesmo assim Vamos ver a hora 2h57 E esse negócio tá demorando Tá demorando É demais hein Esperando 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 Deixa eu ver a hora 2h58 Caraca galera, tá demorando Antes quando eu joguei não tinha acontecido isso Nossa Esperando Esperando Continuo esperando 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 Caraca galera, pera aí, vou tentar voltar Ó, não quer voltar Nossa galera O que aconteceu aqui? Pera rapidinho, vou abrir de novo Vou fazer sem vídeo, sem corte mesmo Dane-se Tudo Vou fazer sem cortes Pra vocês Saberem que não tem nada de errado aqui Ó Vou jogar Ó, meu mundo desapareceu Ah, agora vai pro avançado, né Vou deixar vazio pra vocês verem Vamos lá Eita galera, cara Que medo Mas vamos lá Tranquilo Respira fundo Eita Eita Olha o que aconteceu aqui Caraca Caraca Veio Moço Não, pera aí Não, pera aí Cara, não Tem alguma coisa errada Sai pro título Jogar Agora eu vou aqui Criativo Agora vamos ver O que que acontece Caraca Olha onde a gente vai nascer Tá bom Vamos ver a hora Três da manhã Já Eita galera O que que é aquilo lá embaixo Uma unha Melancia Legal Cara, eu nunca vi melancia no Minecraft Tipo, plantado assim Nossa, eu nunca achei melancia plantada Como eu tô no criativo Vou explorar Eita Ah, só uma vaca e uma ovelha Ok Por enquanto tá tudo de boa Nada de Herobrine Nada de Leak Nada de Entidade 303 Tudo na Boa Tudo na Boa Galera Andando mais um pouquinho Quem sabe a gente não encontra Aquele Crucifixo Do Leak Andando por aqui Nada de Mais Ah, eu vou pegar a Bia Bonitinha Aí eu vou pegar uma Tocha Onde que fica a Tocha Ah, eu vou pegar a Glowstone mesmo Tá bom Vamos ver Ih, que susto galera É um Enderman Falta aqui Enderman Olá, meu caro Enderman Oi, ele pegou um bloquinho Que maneiro Caraca, o que aconteceu? Ah, tá Entendi Ele pisou na água E Enderman Toma dano na água Então vamos continuar Galera, eu não entendi O que que é essa Coisa estranha aqui Quando eu vou andando Fica tudo escuro Ó, tá tudo escuro Lá na frente Quando eu chego lá Tá clarinho Eu não tô usando Nenhuma Shaders Eu baixei assim De boa E não coloquei nenhum mod Nem nada Vamos ver a hora Vamos ver a hora E três e dois Tudo tranquilo Tudo favorável Nada demais Nenhuma árvore pegando fogo Cara, essas flores O que que tá me preocupando? Tá ficando tudo escuro Caraca Bizarro Mais caverno Pra gente explorar Ai, que legal Uma caverna Muito fundo escura Perfeito Pra tirar a rede Ah, que legal Só uma lavinha Ai, tem que pegar um fogo Bicho Eita Que que é isso Ai, que susto Mostra Ele tá fugindo Meu, lagabundo Outro esqueleto Ali Nossa, véi Que susto Que ele me deu Aquela hora Eu tô acostumado Com o esqueleto Andando assim Desse jeito Diferente Ó, isso aqui eu já sabia Cascalho flutuando Se a gente colocar um bloquinho aqui Cai tudo Opa Uma aguinha fresquinha Ouro Outro esqueleto Ai, vou pegar uma espada Galera Acelerar esse processo Que horas são? 3 e 4 Espada Eita Eita Não faz só isso Também Já morre Ó, galera Tem novo aqui não O vídeo já tá com 8 minutos 8 e 29 e 8 e 30 Por aí Por aí Ai, que aranha Cara, isso tá brinhando aqui não Esse vídeo tá bem longo Mas, caraca Mas, tudo bem Vamos dar uma passadinha aqui Eita Aquela aguinha refrescante Que a gente tinha achado Naquela hora Eita Nossa Que susto Nossa Não parece um crucifixo aqui, galera Olha isso Ih, cacete Olha isso aqui Vou colocar dois blocos aqui, ó Mais um Parece um crucifixo Maldão Galera, acho que isso tudo é mentira Lenda Não acredito que isso aconteça de verdade Parece leak, monstro Herobrine Começa tudo pegar fogo Explodir Você morre Troca de modos Criativo Sobrevivência Sobrevivência criativa Comigo não aconteceu nada Vamos Fazer esse cascalinhozinho Cair Ai, eu dei cascalinho Vamos ver aqui Vamos sair da caverna Pra ver o que tá acontecendo lá fora Caraca, velho Olha, nem uma árvore pegando fogo Nada demais Algo aconteceu nada Algo aconteceu nada Só uma galinha inocente Nada demais Nada demais Tem uma lavinha ali, ó Vamos dar uma olhada Vamos ver a hora Rapidão 3 e 7 Eita E galera, se for vídeo Deixe seu like Comentário E aí Falou